Olha o bug duplo, a Chloe pescando embaixo da terra e pescando um peixe em um lago que não tem peixe! Olha só que legal esses bugs do The Sims, né? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, de volta com The Sims 3, desafio do Not So Berry com essa cria aqui gritando no meu ouvido, né Aidan? Filho, você não sabe esperar, querido? Sua mãe já está vindo? Filho, falando em sua mãe, como vocês viram aí, Chloe bugou, tá? Ela ficou andando por debaixo da terra até eu reiniciar ela, super normal para o The Sims 3, né? Ai não, eu coloquei a Chloe para ensinar o Aidan a usar o troninho, mas era para ter colocado a criatura do Bruce que já está bem, né meu querido? Já está bem divertido, né? Sabia não? Ele acordou agora há pouco, eu vou deixar ele ensinando o Aidan a usar o troninho porque é só o que falta para o Aidan, né? Ai não, mudança de plano, a criatura está com sono, vai dormir então, bebê Bebê do mal, né? Diabolicamente feliz! Diverte-se em sofrer! O que você está vendo sofrer, meu filho? Sua mãe! Aidan, toma vergonha na sua cara, querido! Oxi! Bom, vamos lá, vai dar 6 horas da manhã do sábado Chloe vai ler aqui, vai ouvir um tabcast aqui de pescaria Mas eu não tenho livro de pescaria, então eu vou colocar essa criatura para pescar Ai gente, hoje a Chloe está de folga, isso é muito bom Eu pensei que era só o Bruce, mas não Falando em Bruce, eu tirei aqui, ele estava com o desejo de ter uma menina, né? Mas eu tirei para colocar aqui dominabilidade atlética Porque ele está quase dominando, falta 2 pontinhos Você tem um menino, o Aidan, diabolicamente mal Diabolicamente mal, essa criatura, mas até ele virar criança E ele só vai ser mal intencionado, tá? Não vai ser mais maligno, Bruce O que acontece com esses pais relapso que eu tenho aqui no The Sims 3? Não sei! Vai cuidar do seu filho e primeiro, criatura Que o menino está esgoelando lá de fome, como sempre Não, Bruce, não! Você vai usar o menino no banheiro com o menino no colo Olha só, gente! O Aidan é um gênio mesmo, hein? Ele mal começou a brincar com essa caixa de peças aqui E já chegou ao nível 3 Vem brincar agora com esse xilofone aqui, criança Apesar dele não precisar dessas habilidades aqui para o desafio Como ele é um bebê que não está fazendo nada da vida Vamos deixar ele exercendo aqui, né? Essas habilidades? Olha a criatura, tremendo de frio É, colocou o casaco, né? Você também é burra? Não colocou antes porque eu não quis Bom, ia falar que já anoiteceu por aqui Mas já está quase madrugando Gente, já vai dar 11 horas da noite aqui do sábado Ó, quando eu estou falando que esses pais é relapso Ô, querido, Bruce, vem aqui, eu não mandei você dormir Você foi dormir de encherido Eu mandei a Chloe dormir, não você, querido Vai todo mundo dormir, ó, e deixa a criatura do menino aqui, ó Mal, 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 mal Ensina ele a usar o troninho Olha só o meu pinico como está Pra que eu pago empregada? Pra nada Porque ele vem aqui, faz uma coisinha, vai embora Agora leva 120 simoleons meu E deixa aqui meus pinico tudo sujo de cocô Tô falando que esse Aidan é um gênio mirim, gente Ninguém acredita Foi muito rápido ensinar ele a fazer as coisas E ele é relaxado e maligno, sabe? Ele não é gênio Responsabilidades aqui com essa criaturinha Não temos mais Aidan tem 3 dias pra virar criança, gente Passa muito rápido, né? Ai, não, pera aí Eu vou cancelar essas coisas aqui que eu coloquei pra Chloe Porque eu vou salvar aquela que quer ter um oba-oba com o Bruce E o Bruce também quer ter um oba-oba com ela Já vamos aproveitar aqui já, então Realizar esses desejos deles aqui E falando em realizar desejos, gente A Chloe já está com 18 mil pontinhos Podemos comprar aquela recompensa Mente empreendedora Que faz o Sims alcançar o topo das carreiras mais rapidamente É 10 mil, vamos comprar Ela ainda ficou com 8 mil Pronto, queridos Realizaram desejos? Chloe já pulou da cama, gente Ela está morrendo de fome Vai usar o banheiro, vai E vem comer aqui também uma panqueca E você, Bruce? Vai limpar o pinico? Não? Deixa o pinico pro faxineiro limpar, filho Vem comer também Ai, olha só Já está nevando Pera aí Deixa eu subir na montanha aqui Fazer um hipismo Olha só Subi na montanha aqui Pra mostrar a cidade pra vocês Olha só, gente Que bonito Ai, olha o farol A gente mora na frente do farol Estão andando na montanha pra poder ver o outro lado Tá, gente? Demora Vai, filho Ai, o lado da parte urbana Da cidade Ah, é tão bom morar no meio de tudo Ah, olha só Por cima Fica mais bonito de se ver Tudo branquinho E o lago, como sempre, né? Bem fossa, né? Olha o que eu coloquei eles aqui pra fazer Descobri que esse lago é grande o suficiente Pra eles patinarem no gelo, gente Olha lá Ai, patins Ah, tá Eu ia falar que era patins invisível Mas não é Vai, Bruce Tanto a Chloe quanto o Bruce Tá com vontade de patinar no gelo Um com o outro O do Bruce eu não salvei aqui Eu cancelei a ação Ai, gente Olha lá Ela realizou o desejo Muito legal, né? Esse lago ser grande o suficiente Pra eles patinarem no gelo Porque eles não precisam sair de casa Geralmente, quando eles têm esse desejo De patinar no gelo Eu não cumpro Porque eu tenho que sair e procurar um lago congelado E eu acabo que não faço isso, sabe? Mas eu vou deixar eles aqui só um pouquinho Olha lá Chloe tá ficando melhor Ela não cai mais Não, chega, né, filho? Chega, chega Mudei de ideia Chloe já realizou o desejo aqui Chega Já andaram um pouquinho Vamos cuidar, Chloe No que fazer, querida? Porque você tá num desafio Não se esqueça E olha só quem realizou o desejo duradouro E ganhou bastante felicidade duradoura O Bruce, gente, chegou ao nível 10 Da habilidade de atlética Chega, filho Nossa, como foi rápido Foi muito rápido As coisas estão acontecendo muito rápido Por que, criatura, você está com sono? Me fala Irineu Você não sabe nem eu Ai, olha só como o Bruce tá bombado Agora que eu tô percebendo Que ele não era assim, né? Tão bombadão Ele vai dormir? Vou fazer a vontade de vocês aqui Porque eu sou muito boazinha, tá? Vou colocar aqui, ó Luz de festa Muito colorido Olha só Do jeito que vocês querem Ai, que legal, né? Aidan acabou de chegar ao nível 3 Da habilidade de estilo fone Olha só Pode parar de brincar com isso daí, querido Você não aprendeu a usar o troninho ainda? Já Vai lá, então, usar sozinho Tá todo mundo aprendendo tudo muito rápido aqui Só falta você, né, Chloe? Olha só Logo mais o Aidan vai estar aqui, ó Comendo com vocês, né? Chloe tá ouvindo aqui o Tabcast? Não, mentira Ela vai escutar agora E vai estudar mais um pouquinho de pescaria Não, mecânica Eu tô ficando muito confusa aqui Com a vida da Chloe, viu? Tá muito turbulada Turbulenta a sua vida, viu, minha querida? Turbulenta Aí ela chegou ao nível 7 Da habilidade de pescaria Não, da habilidade de mecânica Eu tô falando, gente, que eu tô ficando muito confusa Vocês não tão acreditando? Chloe, cadê seu amigo, querida? Aí não dá, né? Entra e sai, gente, desse seu trabalho Você não tinha três amigos aqui? Colega de trabalho? Depois ela vai dormir Olha só como é que tá o Bruce lá fora Nem tem nada pra fazer você, né? Cena inédita Olha o zumbi onde tá aqui Zumbi aproveitador é você, querida Engraçado é que o zumbi anda todo torto Parecendo que tá todo quebrado Não consegue nem andar direito, né? Mas na hora de cavalgar ali no touro Né, minha filha? Olha isso aqui Bruce, querido Soltou a bailarina que existe em você? Bicho piruleta Gente, Bruce tá arrasando aqui Bruce agora consegue girar com maior facilidade Ele pode andar pra trás Ele pode fazer pirueta Olha a roupinha da Chloe agora, gente Ela é analista de fertilizantes Chama uma babá de novo Ou tira dinheiro do nosso bolso Dá na mesma Não, engraçado é que essas caronas pro trabalho Ela fica aqui, ó Com o moodlet Carona Porque ela pegou uma carona pra cá Mas tecnicamente a mulher deixa ela aqui e vaza, sabe? Não pegou uma carona pra vir pra cá A mulher não trabalha aqui também Não faz muito sentido isso Ah, olha só o que já apareceu Lena Penteado, colega de colega Colega de colega Colega de Chloe Colors Precisa de uma cobaia para testar o gosto de uma nova planta que foi criada Chloe Colors quer participar de graça desse teste Sim, se valer uma promoção vai saber, né? Chloe está sentindo as consequências inesperadas de experimentar algo em primeira mão Mesmo assim, é um sucesso para a ciência Ah, que bom, ó Emoção calorosa De trabalho Que bom Ela ficou com moodlets bom aqui Chloe acabou de conhecer essa Lena Penteado aqui Vamos passar o tempo com o colega de trabalho Que foi quem deu o troço pra ela beber, né? Ah, não sei se eu mostrei pra vocês Ah, apareceu aqui de novo, ó Mudar de emprego? Não, antes de emprego Mudou meu babá Agora esse Cassandro Mota aqui Era outro, né? Antigamente Era o Taveira, sim Ah, mas esse Cassandro aqui é bonzinho também, gente? Ele estava brincando com meu filho Que está morrendo de fome, ô querido Você não vai dar comida pra ele, não, querido? Retira o que eu disse, viu? Vou começar a bipolaridade com você também Sendo em cuidado do meu filho Larga esse videogame e vai cuidar Vai ficar que a criança está com fome Bom, hoje, pela primeira vez, né? Depois de alguns dias Chloe e Bruce não recebeu promoção Mas foi porque eu não deixei eles trabalhando duro Geralmente estou deixando eles trabalhando duro, tá? Por isso que eles estão recebendo tantas promoções assim seguidamente Hoje eu deixei a Chloe focar em fazer amizade com os colegas de trabalho dela Por isso que a barrinha aqui está quase cheia E o Bruce também Ele estava falando com o chefe dele, ó Por isso que já está verdinho aqui Próximo dia de trabalho Provavelmente os dois já recebam promoção Gente, olha só o Bruce de uniforme Vamos fazer um pouquinho de carinho, né? No nosso Aida, no nosso bebezinho Pronto, agora você põe ele aqui no chão Porque você precisa dormir um pouco, né? Porque a criatura ficou dando pirueta De madrugada, né, Bruce? E agora está com sono Ai, Chloe Tanto lugar para você sentar, querida Você vem sentar também na cadeira de xadrez? Parece que você é burra Tá, né? Esse lugar não é o mais confortável para se ler, né? Com dois sofazão gigante caros lá atrás Ela vem sentar nessa cadeira, mas tá bom Chloe está lendo mecânica E ouvindo o tabcast de mecânica também E ela está com 5 pontos em pescaria 8 pontos em jardinagem E 7 pontos em mecânica Provavelmente agora, mais do que nunca A gente foque nas amizades aqui com o patrão E os colegas de trabalho dela Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, gente Se gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei Se inscrever se ainda não for inscrito Para vir fazer parte aqui do nosso canal Deixe seu comentário aqui para mim Sua sugestão se você tiver Eu amo comentário de vocês Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Um super beijo e até o próximo vídeo